E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo buscar o meu carro novo, que é o meu Chevette. Mano, o Chevette é o meu carro novo porque eu acabei de comprar ele e eu fui fazer uma modificação no motor. E eu até mostrei pra vocês em um último vídeo como que tava o motor dele, tava tipo assim, coisa de louco. O motor dele ficou muito bonito, ficou muito legal. E eu acabei de receber aqui uma ligação do Luciano falando que o carro tá pronto. Isso mesmo, que o carro tá pronto e que é pra mim ir lá buscar ele pra trazer pra casa. Mano, cês não tem noção como que o Chevette tá fazendo falta aqui em casa, véi. Aqui na garagem, ele não tá aqui. O Chevette é uma lenda, é um carro super esportivo de classe aqui da casa. História, né? Mal chegou e a história dele tá sendo lá na troca do motor, né? Na verdade, né? Mas tava parado, né? Agora ele tá pronto e a gente tá indo lá pra buscar ele. Mano, eu tô muito ansioso, eu quero ver se ficou bom. Então, cês vão curtir, eu tenho certeza. Já ajuda aí nesse vídeo deixando o like aqui, porque, mano, é a volta do Chevette, véi. O retorno é do Chevette. O Chevette tá voltando pra casa e isso é muito bom. Tomara só que a gente não quebra ele no meio do caminho pra que dê tudo certo, né? Não pode quebrar o carro no meio do caminho. Então, vamos lá encontrar com o pessoal lá que tá lá na oficina e vamos ver como que ficou o nosso Chevetão. Bora lá. Mano, cheguei aqui e ó o Chevetão, rapaziada. Tá aqui na minha frente. Olha aí o brabo, mano. Ai, ai, ai. Eu quero ver agora debaixo desse motor aqui. Ô, Luciano, saiu da Jalo o motorzão ali? Saiu, cara. Demorou, mas saiu. Já posso levar ele pra casa? Opa. Ô, Juninho, chega aí. Dá pra deixar você dar uma volta sem quebrar ou não? Ah, não sei. Não dá não. Vai, amor. Dá uma partida no motor lá pra não ouvir o barulho. Depois eu vou abrir aqui, galera, pra vocês verem, mano, o jeito que ficou. O motor agora tá montadinho, né? Tá bem diferente daquele último vídeo que a gente só mostrou por cima ali. Agora eu entendi a tampa do cabeçote lá, que é prata. Tô bem louco. Olha aí o barulho, véi. Acelera. 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 É, vamos ver aqui, rapaziada. Vamos ver aqui o Luciano, abre pra nós aí, pra nós ver. Aí, olha aí, rapaziada. Olha o motorzão, mano. Toma. Mano do céu, ficou monstro, hein, véi? Agora não vai sair com ele aqui, ele vai bancar. Ai, nossa, ficou fino, hein? Agora vai aguentar o cacete, hein? Tem que aguentar. Já dá pra nós marcar um treino de drift, Juizinho? Amorou. Hã? Opa. Vamos marcar um treino de drift. Quando vai fazer um treino de drift? Então, próxima semana, então, hein? Tudo aqui. Ó, se fazer o seguinte, né? Eu vou dar umas voltinhas com o Chevette, porque eu não andei nele ainda. Não lembro. Então, eu tô com medo de tentar fazer uns treinos aí e eu acabar quebrando ele. Não voltando? É, então, deixa eu ver. Eu vou andar o final de semana com o Chevette, mano. Eu vou encontrar o personal com o Chevette. Sabe que ela anda? Ai, meu Deus do céu. Ela empurra? Ela aceita empurrar? Então, ela já ajudou a empurrar um de uma vez, véi. Só que aqui é mais pesado, né? É, bloqueado, né? Aqui a massa do bicho é grande. O que você achou, Ian? Achei top. Você olha esse motor, você não fala que é desse carro. É, então. Você fala que é de um Supra, né? Mas não é mesmo. Não é o do Chevette, né? Vou falar pra você. O carro ficou feio e o motor ficou muito bonito, na verdade, né? Olha ali. Ó, olha os detalhezinhos, hein, galera? Ficou bem legal, mano. Ficou top, mano. Ó, queria agradecer aí ao Luciano, que deu essa força aí pra gente aí. Segue o Luciano lá. Juninho também que deu essa força aí pra gente. Segue o Juninho lá. Deu a força ali pra gente também. E agora, mano, vamos pegar e sair com esse carro daqui. Ai, ai, ai. Agora é a hora da verdade, hein, mano? Agora é a hora de nós sentir a pressão dele mesmo. O Juninho tá falando que semana que vem vai arrumar um freio de mão. É, fazer o freio de mão. Aquele monstro, né? É. Nossa, aquele fica chave, hein, mano? Tá. Agora, velho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar. Tô muito ansioso pra andar no Chevette. Vocês não têm noção. E agora, mano, é a hora de pegar ele aqui, ó. E sair metendo macho. Ó a estofada dele de qualidade. O bicho é coisa fina, né, rapaziada? Você é louco, mano. Olha isso, mano. Olha aí, cheveteira, mano. Vamos dar uma ligadinha. Ó. Você é louco, hein. O bichão aqui tá cara de estar forte. É, rapaziada. A gente coloca o que vai ser aqui. Mano, deve estar muito diferente, velho. Tem que sair com cuidado. Nossa, não vai até pegar ali embaixo a corrente, hein. Nossa Senhora, mas será que o bicho é... Opa, rapaziada. Nossa Senhora, mano. Cheveteira tá... Tá pega. Já saiu como? Já saiu jogando de lado, mano. Ficou louco, rapaziada. Mano do céu. Tá muito monstro, mano. Ó o que vocês vêm aqui da autoescola aqui. Vamos fazer autoescola também, tia. O cheveteira. Mano. Ficou absurdo, tio. Galera, o carro ficou um absurdo, mano. Ficou um absurdo, mano. Tá pega, tio. Nossa, que da hora, mano. Que da hora. O chevete ficou... Ficou monstro, mano. Mano, tá muito forte, galera. Sério, mano. Caraca. Mano. Ficou outra pegada. Agora sim, mano. Agora sim ele tá correndo, rapaziada. Mano, vocês não tem noção. Tá puxando muito, mano. Tá puxando muito, velho. De jeito que eu puxei ele em segundo, ele veio embora, mano. E agora o motor tá rodando liso. Ficou top, mano. Ficou, nossa. Ficou de outro planeta o chevetão, mano. Ficou nada não, rapaziada. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom, mano. É, louco. Ficou muito bom, mano. Ó, chama aqui. Só de chamar, rapaziada. Ele já sai. Não é nem pra, tipo, tomar cuidado, atolar o pé muito nele, mano. De dar problema, tá ligado? Porque ele vai embora, mano. Preciso ver a questão desse volante aqui. Ó, o freio, o Luciano tem um trato, mas o volante tá torto. E os bancos, esse banco aqui, ele não abraça o corpo. Acaba jogando ele pra fora, mano. Aí. Mano, animal, hein, velho. Animal, sério, mano. Muito louco, mano. Muito louco mesmo, rapaziada. Vocês não tem noção como ficou da hora, mano, pra andar. Mudou muito o carro, velho. Tá, tipo, o triplo do motor da força que era antes, sabe? Tá, tipo, tá agressivo agora, mano. Tá surreal, mano. Ó, o freiozinho tá filé. O freio tava muito ruim. Agora o freio tá bom. Mano, primeiro rolezão com ele, hein. Nossa, esse arco ficou. Mas é o seguinte. Vou parar ali embaixo de novo. Forçar com eles um pouco mais. Ai, eu quero quebra. Nossa, senhora. Mano, vou curtir muito isso aqui, sério. Isso aqui vai dar pra tirar uma onda. Freio de mão tá bem ruim pra colocar o grandão, mano. Vai lá se colocar aquele grandão, né? Aquele grandão, o bagulho vai ficar nervoso. Ó, terceirinha. Monstro, mano. Monstro, monstro, monstro. Você é louco. O bagulho ficou chave, hein, tio? Ó. Primeiro que você saiu andando, rapaziada, ó. Vai embora, mano. Sai do traseiro, que você nem vê. Ficou muito bruto, tipo. É. Você esquece. Esquece, mano. Você é louco. Vamos lá. Eita, pegou. Rodou, rapaziada. Rodou demais. Passou do ponto. Mano, é pesado o volante, hein? Rapaziada. Você é louco, mano. É o bagulho doido, mano. Mano, ficou absurdo, tio. Ficou absurdo, rapaziada. Tá, pega. Desligar aqui. Tem um macetinho da chave. Agora ficou bom, não ficou, Juninho? Meu Deus. Acertei ali? Ficou. Parece que eu fui atropelado. Nossa, deu uma voltinha dela da hora ali, mano. Foi só acelerar. Forte ou não? Mano, ficou forte, hein, velho? Dá o pé em segunda, ele vem com tudo, mano. Top, né? Não, vou me divertir esse final de semana com ele, eu acho, hein? Vai ser legal, hein? Eu quero, eu já quero. Mano, cheveteira, monstro. Você é louco? Eu quero ver a filmagem aqui, ó, da rodadinha que eu dei ali, mano. Deve ter ficado bem legal, tá ligado? Agora, mano, vou fazer o seguinte, né? Vou levar o xodolzinho pra casa aqui. Vou conversar um pouco com a rapaziada. E vamos ver o que nós apronta esse final de semana com o chevette. Já deixa nos comentários aí que vídeo que vocês gostariam de ver eu fazendo com o chevette nesse final de semana. Deixa aí nos comentários. Mano, acabei de chegar em casa e eu tô impressionado, sério. Ficou muito monstro o chevetão. Galera, eu não imaginei que ele ia ficar desse jeito, mano. Ficou muito redondo, mano. Ficou bem legal. Eu tô muito feliz, é sério. Tô muito feliz que agora sim o carro voltou e ele tá, tipo, redondo. A gente vai poder curtir com ele. Eu só preciso fazer algumas coisas, né? O chevette vocês sabem. O chevette nunca acaba. Nunca acaba nada que tem que fazer. Por exemplo, aqui é o pneu. Esse pneu tá bom, hein, mano? Olha a situação desse pneu, rapaziada. Então, tipo assim, tem algumas coisas pra gente fazer nele, né? Então, eu vou arrumar uns pneus novos ali pra nós ir bagunçar. Vou fazer algumas coisinhas nele ali. E vocês vão acompanhando tudo isso aqui no canal, beleza? Bom, queria agradecer a todo mundo que tá aqui acompanhando. Muito obrigado. Por hoje é só, mas logo, logo eu tô de volta. Vamos no Nessa. Até a próxima. É nóis. Valeu e fui! 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 Fui!